Salve rapaziada, se liga mano, 50 caixinhas de proibida, é a cerveja mais barata que eu tenho aqui na loja e vende muito, mano. Ela subiu, todas as cervejas na verdade tiveram alta, né? Infelizmente paguei 1,75 ó, eu cheguei a pagar 1,39 nessa cerveja. Já tá 1,75, tá? É um precinho meio que padrão aí do mercado, né? 21,50, até acha a 21, mas aí tem que buscar. E eu trabalho sempre agora com fornecedores que trazem aqui na minha porta, né mano? Até porque não tem como ficar batendo nesse carro, ele não traz muita coisa e ainda gasta muita gasolina, né mano? Daí eu vou falir, né? Não dá mesmo. Bom, já chega no like aqui, mano, isso é importante. Se você caiu de paraquedas, já se inscreva. Comenta o vídeo de todos os comentários e me segue lá no Instagram, Kawite Distribuidora de Bebidas, mano. Segue lá porque eu tô postando em store o dia inteiro, postando em sites, vamos fazer umas lives aí agora com outros youtubers de segmento de mercado e tudo mais. Isso é muito bacana, né? Pra você, tá bom? Pra você que tá querendo abrir um negócio, beleza? Olha, a minha moderninha Pro 2, mano, tá aqui em cima, né? Essa máquina é muito boa, velho. Uso aqui na loja 1, uso na loja 2 e tá pela metade do preço, menos da metade do preço, mano. Nossa Senhora, custa mais de 800 e poucos reais, tá saindo por 298 através do meu link e depois se você comprar ela vai ter mais um store de 60 reais. Não tem mensalidade, não tem anuguel, não tem nada, não precisa de conta bancária, já tem um cartão pra você sacar dinheiro, pagar, pagar boleto. Mano, fazer tudo. Enfim, 50 caixinhas. Ficou 1.050 reais, tá? Eu tô fazendo novos cadastros agora, até porque tem CNPJ novo da loja 1, da loja 2, né? Tem outro CNPJ que agora é limitado, não somos mais MEI, tá? Somos limitado agora e tô fazendo novos cadastros, né? Novos cadastros e o pessoal fala, pô, quer boleto? Não quero boleto, mano. Eu trabalho só numa vista, porque sim, boleto é ilusão. Você trabalha ali, por exemplo, 15 dias de boleto, certo? Passou os 15 dias, você já tem que fazer o pagamento, tirar o seu lucro ali, tirar os gastos e tudo mais, né? E depois você pega a fiar de novo. Ou seja, acaba virando uma bola de neve, você vai trabalhar só com o dinheiro dos outros e isso é muito ruim, mano. E às vezes você pode dar um deslize na administração e acabar gastando dinheiro dos outros. E você vai ter uma complicação grande no seu negócio, principalmente pra quem tá começando pequeno, beleza? Então eu não recomendo fazer empréstimo. Às vezes você consegue fazer um empréstimo bom pra você comprar mercadoria, porque é uma coisa que vai girar rápido, certo? Por exemplo, lá no empréstimo eu vou pagar lá 7%, 7% de juros, beleza? Você vai ganhar uns 25% em cima das bebidas, ou seja, vai ganhar menos, mas você vai pegar e vai ganhar um pouquinho, certo? Mas agora pra só fazer um empréstimo pra comprar um freezer, comprar um negócio, mano, imagina. Vai fazer um empréstimo, vai pagar juros, o negócio vai ficar parado. Então eu não sou a favor de empréstimo pra ver o negócio. Abra pequenininho, mano, junta um pouquinho de dinheiro. Eu comecei com pouca coisa aqui, entendeu? Então, abra, guarda o dinheiro, compra as coisas usadas, equipamentos usados, mas equipamentos bons, né? Pesquisa bastante aí. E também vou explicar pra vocês a questão de segurança pra comprar coisas usadas, principalmente no Marketplace no Facebook, né? Vou colocar no meu treinamento também um módulo lá explicando sobre isso aí, muito importante, porque eu já passei por algumas, mano do céu. Tudo que eu vou compartilhar com vocês, tá? São uma experiência própria, tá bom? Então, é isso. Começa com pouquinho, mas não pegue nada afiado, não comece com boleto, mano. O boleto é muito complicado mesmo, porque você acaba gastando dinheiro das empresas e acaba se enrolando. Aqui, vem no boleto pra mim, Souza Cruz, certo? Porque eu não solicitei, não pedi, os caras mandou e daí, enfim, né? Mas só que assim, eu administro muito bem a parte do cigarro, né? Que é pouco, eu não vendo muito aqui, então eu administro muito bem. E às vezes, mano, eu quase me pego gastando dinheiro da Souza Cruz. Então, e o boleto é de sete dias, sete dias, entendeu? É o suficiente pra eu vender o pedido que eu pego. Tem que tomar muito cuidado. Eu não pedi boleto, mas eles mandaram, né? Depois de um tempo. E sempre que eu vou fazer um cadastro na empresa e eles falam, ah, quer boleto? Não, cara, infelizmente não. Infelizmente, né? Eu quero pagar toda vista. Então, tipo, eu pagar na vista, eu tenho mais controle do dinheiro que eu tenho, porque todo lucro que entra é meu, né? Então, todo o dinheiro que entra ali é meu, entre aspas, né? É da loja. Então, eu sei que aquilo ali eu posso pegar e comprar outra coisa, posso investir em outra coisa, posso dividir o dinheiro. Então, tem que saber administrar, mano. Tudo é administração, né? Não importa se você começa pequenininho, mas leva tudo na ponta do lápis. Isso é muito importante, beleza? Então, videozinho rápido pra vocês aí, ó. 50 caixinhas de proibida, mano. Essa cerveja aqui é barata. E tem uma aceitação muito grande aqui no mercado, principalmente aqui na minha região, né? Vende bastante cerveja solta. Eu vendo ela R$2,25 agora, tá? Era R$2,00, mas daí subiu bastante, né? Então, eu pagava R$1,39, R$1,45, agora foi pra R$1,75. Daí eu subi R$0,25, né? R$2,25 e o pessoal continua comprando a mesma coisa, beleza? Então, olha só, tá lotado, né, mano? Aqui eu só coloquei aqui no chão pra poder gravar pra vocês. Ela vai pro pallet, mano. Se você liga aí, ó. Provavelmente eu vá com... Eita caceta, quanta coisa. Ó, e o vento batendo a porta. É, vou tirar aqueles corotos lá de cima. E ali só, toda cerveja que vai chegando, mano, eu vou colocando aquele pallet ali. Daqui a pouco eu tô com o pallet completo ali de cerveja, né? Ali já tem Amistel, tem Brahma, Skol, tem fardinhas de Coca-Cola lá também. Daí eu vou organizar lá e é nóis, tamo junto, beleza? Aqui minhas plaquinhas antigas, ó. As plaquinhas que eu comecei aqui no comércio, né? É... Ah, por que você tá guardando as plaquinhas? Então, os preços atualizaram e tudo mais. Só que eu quero guardar essas plaquinhas aqui pra fazer um módulo. Já tem um módulo lá, na verdade, no meu treinamento, que eu quero mostrar pra vocês as plaquinhas que eu comecei. Plaquinhas simples. Até hoje eu não tenho um logo na loja 1 e vende muito bem aqui, graças a Deus, né? Então eu quero mostrar pra vocês o... O quanto um comércio simples dá pra você viver. Tranquilamente, ó. Eu tenho uma plaquinha do Caixa Tem lá e coloquei uma placa lá de distribuidor. A primeira placa que eu pendurava no carro ali na frente, não sei se vocês lembram. Os mais antigos aqui que viram aqueles vídeos que eu tinha um Peugeot SW, que eu pendurava a placa, mano, assim, ó. Esse aqui no distribuidor era uma placa de pano, tá ligado? Então, eu coloquei lá na frente de novo. Até vou mostrar pra vocês. Não custa nada, né, mano? Ó, tem um cavaletezinho agora no Santinho. Olha só. Ali atrás tem uma caixa da... Tem uma caixa. Tem uma placa do Caixa Tem, mano. O pessoal já sabe que eu aceito, né? Então, já se acostumaram. Minha primeira placa, mano, eu paguei 30 reais nessa placa. Daí o Elias fez esse aviso aqui, ó. Ficou padrãozinho, mano. Gostei. Ele fez dois iguais. Daí eu levei um pra loja 2. Padrãozera, velho. Cé, Lucas. Se liga. Então, Elias, vou trabalhar, mano, porque tá corridão, né? Corridão, vou jogar isso aqui pra dentro. Já vou lá na loja 2 também ver como é que tá. E é nóis. Tamo junto. Quer abrir o seu negócio? Abra, mano, que dá muito certo. Beleza? Ó, link da máquina aqui na descrição desse vídeo. Entra lá e me segue no Instagram. Kawaiti Distribuidora de Bebidas. Fechou? É nóis. Fui.